Tchau, tchau! Banho é muito bom O cabelo, o pescoço Tem um pé e tem mais um O bracinho, o subaquinho A barriga e só falta O cumbum Brinjadeira com a sujeira Que gostoso é brincar Não estressa, não esquenta Que depois é só esfregar Tchau, tchau! Ah, 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 tchau! Bolha de sabão Ah, 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 tchau! Banho é muito bom Tchau, tchau! Ah, 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 tchau! Bolha de sabão Ah, 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 tchau! Banho é muito bom Cotovelo, o joelho Tocãozelo e o nariz Orelha, outra orelha Quanta espuma que eu fiz Tchau, tchau! Ah, 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 tchau! Bolha de sabão Ah, 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 tchau! Banho é muito bom O cabelo, o pescoço Tem um pé e tem mais um O bracinho, o subaquinho A barriga e só falta Um, um, um Brincadeira, tá sujeira Que gostoso é brincar Não estressa, não esquenta Que depois é só esfregar Tchau, tchau! Ah, 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 tchau! Bolha de sabão Ah, 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 tchau! Banho é muito bom Que cheiroso Que gostoso Tem vontade de apertar Já limpinho Tão fofinho Já tá pronto pra nadar Bolha de sabão Banho tomado Que cheirinho bom Banho tomado Que cheirinho bom Banho tomado Legenda Adriana Zanotto